O dia 31 do sete, não fechou o mês ainda, mas com minha meta do mês aí flopou todo, deu B.O. em todo, né? Também agora, ok. Vamos gravar o vídeo. Seis e pouco da noite, se ler alguma coisa, vai ser poucas páginas, então já vamos encerrar já. Eu não leio mais 700 páginas em mês, não leio, não leio. É isso que eu tenho pra ler ali, que eu tinha me programado pra ler. Mas por causa da mudança, né? Eu perdi duas semanas, duas semanas. Mas vamos lá, nunca vai ser. Depois, no decorrer do vídeo, eu vou destilando toda a minha raiva. Laos, como tá a sua meta, amor? Tá perdido. Acho que eu vou ter que olhar. 43, tava 40. Gente, ela só viu... Quantos por cento? 3%. Mas sabe por quê? Porque eu tô fazendo muita leitura conjunta esse mês. Não é só eu que tenho que explicar. Esse mês não, ultimamente. Tô fazendo muita leitura conjunta. E tá saindo a meta. Tô sumindo. Gente, eu ponho uma meta que eu gostaria de ler este ano. Mas eu também não vou ficar me prendendo. Não vou ficar... É... Ficando desesperada porque eu não atingi a meta. Tá certo. A meta é só, tipo, uma coisa pra gente poder se guiar. Mas se aparecer planos de leitura com outras pessoas, é claro que eu vou fazer ler com os ossos. Sempre. Eu não consegui ler o livro da indicação do mês passado, que foi o físico. Mas eu vou sortear o outro esse mês, ok? Da indicação de vocês. Inclusive, eu coloquei aqui as indicações do pessoal do outro mês. Meu Deus, com duas folhas e medicação. Pessoal, pode continuar indicando. Pode continuar indicando. Pode investir. Ele não finalizou, mas ele tá lendo, tá? Eu tô lendo. Aí no Lidos do próximo mês, aí se Deus quiser, ele vai falar dos dois livros. Isso. Eu espero. É porque vocês viram a mudança que teve. Então, deu uma atrasada na nossa vida esses dias. Mas, e foi um calhamaço que ele sorteou ainda também. Mas, nesse que nem tá tudo certo. Um da rede desse também, enfim. Vamos ver. Vamos lá. Nossa, como é falando das leituras? Eu li sete livros, mas eu comecei com Mais Lindo Que A Lua, da Julia Quinn. Ele e vários outros livros também participaram de uma maratona do Arraiá, do Jessica Lopes. E eu abri essa maratona com esse livro. Eu fiz ele em forma de vlog, ao invés de resenha. E o pessoal até que gostou bastante. Eu vou tentar fazer mais esse formato agora, que eu tô mais em casa. Que eu prefiro, porque eu fico mais à vontade, assim, pra conversar sobre os livros de forma de vlog. Tá, mas você vai gravar no celular ou na câmera? Na câmera. Tá bom. Aprendeu a lição. Aprendeu. Ela gravou no celular e o áudio ficou fora da separação. Isso, isso. Desde esse jeito que eu tô falando aqui agora, tá bom? É confortável, vocês verem. Não é. Eu acho bem feito pra não aprender a gravar na câmera. Se tem câmera, é gravar na câmera. Mas como eu sou uma pessoa muito esperta, eu arrumei. Vai, Glazco. Continua falando do seu livro. Então, eu gostei bastante. Como eu falei no vlog, ele tem uma pegada diferente dos Bridgitons. Que eu tava acostumada a ler os Bridgitons, os Mike Smith lá. Então, eles estão tudo meio familiar, né? E aqui tem uma pegada diferente. Eu não vou contar muito, gente, porque tem resenha. Tem vlog lá, pra vocês conhecerem mais detalhes. Eu falei bem abertamente, sem spoilers, tá? Mas eu gostei. Gostei bastante do livro. Eles se conheceram e se apaixonaram quase à primeira vista. Eu achei isso um pouco... Lindo. Mais amigoso. Não. Nem ele próprio assistiu meu vlog, tá vendo? Eu editei. Eu que editei. Eu visei. Então, nem prestou atenção. Porque eu acho isso um pouco abrupto. Quando alguém se apaixona na primeira vista, já tá declarando a boa na primeira vista. Ele tá ficando sarcástico. Mas, enfim. Eu gostei. Vocês querem saber mais, vocês vão no vlog. Pra gente não ficar repetitivo em todos os vídeos, tá? Então, vamos pro próximo. A minha releitura desse mês foi A Menina que Roubava Livros. Eu também participei de outro projeto de leitura. Porque, ultimamente, eu tô arrasando nos projetos de leitura. Esse... Eu preparei a resenha, mas ainda não gravei gravar. Final de semana eu libero pra vocês. Eu sei que já é um livro antiguinho. Que muita gente conhece. Faz muita gente também. Eu sei que ainda não leu. Então, eu vim falar... Porque a mesma não leu. Então, eu vou vim falar a minha versão e a minha opinião. Tá? Mesmo que vocês já leram, gente. Vem assistir a resenha. Vem conversar comigo. Vamos trocar opiniões, se vocês gostaram ou não. Porque eu sei que esse livro, ele é bem ambíguo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu tô no time que gosta. Tá? Então, depois eu vou falar mais na resenha. Eu só vou resumir que ele passa na época do Hitler. Esse livro é contado do ponto de vista da morte. Nós acompanhamos uma criancinha muito fofa. Que a gente se apaixona. E a gente se agarra a ela o livro inteiro. A menina que roubava o livro, eu fiz o ponto de vista da morte. Isso. Mas aí, vocês vão entender melhor quem ainda não leu. Quem tem que ler, já sabe como é. Sua vez. Eu acho essa capa bem parecida com a capa de Lone. Lone? Lone. É verdade. Eu lembro um pouquinho. Lone. Totals Full. Isso é tudo, pessoal. Eu li no mês passado. Terminei esse mês. Mas, como eu não tinha terminado ainda, deixei pra contar esse livro desse mês. que é Hotlander. Ok? Vocês devem estar falando que eu tenho um péssimo inglês. Não. Não é um péssimo inglês. É Hotlander. H-O-T-L-A-N-D-E-R. Eu concordo com ele. É. Gente, eu... Eu tenho que adiantar pra vocês que vocês vão conhecer um casal de coelhinhos aqui. Coelhinhos mesmo? Só falta a cria. Só faltou a cria. É, só faltou. Mas isso aí, eu acho que não vai aproveitar mais pra frente, né? É um casal que não pode dar uma moidinha. Como, como, como o Jane disse pra Claire, você seria uma boa parideira. Cara, é... É porcar da Claire no vídeo. Se ela é boa parideira, eu não sei mais. Eu vou parar por aqui, porque eu não quero que esse vídeo seja para a maior de 18 anos. Mas nós vamos gravar bate-papo, eu e ele. Sim. E eu já adianto pra vocês que eu vou ser do livro, eu não sei qual do Noctoday, nem lembro qual que foi. Só fala uma coisa. O que você achou daquele final, porém? Ah, eu já vi finais piores lá, ó. Piores que aquele, até o Marquinhos. Quando você falou que era aquilo lá pra mim, você reclamou dois meses e reclamou até hoje. Eu falei assim, meu Deus. Nossa, eu não vou nem aguentar ler esse livro. Nossa, vai ser torturante psicologicamente. Ai, eu vou ficar com essa cabeça. Gente, o Mickey é a primeira pessoa que não se afetou. Não, foi triste, foi. Não é questão de triste, é traumático. Tá, mas... O pessoal até do grupo, o pessoal que leu com ele no grupo ficou assim, de cara. Até uma desistiu, a Lídia desistiu, porque ela não teve coragem de chegar a esse final que ela recebeu o esporte. Mas você já viu cenas piores em outros livros, dependendo assim... Não, dessa forma não. Da forma que foi descrita, não. Tudo bem, psicologicamente foi, né? Mas... Você como homem, eu achei que tinha afetado mais. Eu achei que ia ter mais detalhes. Mais? Mais, eu achei que... O cara quase ficou louco o que aconteceu com ele. Não, mas... Eu também passei de uma leitura em conjunto com... Eu não sei se é esse texto no nome dela, eu esqueci. Eu sei que com a menina do Wig, o Wig dela é leitura imediata, a gente abriu uma leitura em conjunto de The Beauty of Darkness. Eu não vou fazer resenha dele agora, porque agora eu lembrei. Eu vou fazer um bate-papo dele com o Marquinhos, só que o Marquinhos ainda não deu. Então vocês aguardam, vai demorar um pouquinho, mas vai sair, porque eu tô esperando ele ler. Viu, Marquinhos? Compre esse livro pra gente gravar um bate-papo, o pessoal vai esperar. Nossa, o cara tem que gravar com a gente, ainda é obrigada a comprar um livro. Mas ele vai comprar de qualquer jeito pra ler? Então vai esperar ele, tá? Vai gravar. Marquinhos, ó, seria justo que você fala assim, ó, Glácia, patrocínio não lê pra mim, é melhor. Eu? A desempregada desse canal? Continue. Em relação ao segundo, eu achei ele um pouco mais devagar. Eu gostei do livro, deixa eu acentuar aqui, eu gostei. Meu preferido da trilogia foi o segundo, só que eu achei que os acontecimentos foram um pouco mais devagares e o final, onde tem a grande batalha, mas sempre esses livros de luta, sempre tem aquela grande batalha, né? Eu esperava que fosse mais eletrizante, sabe? Que durasse mais páginas, eu achei que foi tudo resolvido um pouco rápido, principalmente Eu quero que esse livro caiba em 568 partes. Então, mas eu gostei. Eu achei que a Lia, ela amadureceu bastante nesse livro, depois de tudo que ela passou, ela teve pulso firme pra lidar com os contratempos que apareciam na vida dela, com as coisas do reino, teve bastante embate, mas eu dei 4 pra esse livro, 4. A trilogia do segundo foi o meu preferido, tá? Mas vale a pena, não vou desanimar, cada um tem uma opinião. Pessoal, as meninas do grupo gostaram bastante. E a edicação do mês do Mikael, que também foi feita uma leitura conjunta com a Jessi e com a Bia, foi... Que ela começou não gostando e reclamando pra mim em 2 dias. Aí eu falei assim, leia, leia, vai melhorar. E ela leu e melhorou e ela ficou muito feliz. E eu falei assim, você não vai gostar daquele final, você vai ficar puta vida. E ela realmente ficou indo assim. O Mikael já me conhece bem. Mikael me conhece bem. Gente, sabe por que eu reclamei 2 dias? Foi que eu levei quase o mês inteiro pra ler esse livro. E a gente separou em ler 20 páginas por dia, porque a diagremação dele é minúscula. Então eu falei, vamos ler devagarzinho. E as 40 primeiras páginas foi um chato. Foi chato pra caramba, eu achei que o livro não ia andar. Mas depois, gente, ele foi só... Sabe aquela história de bola de neve? Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando chegou no final, explode, foi bem assim, realmente, como o Mikael falou. Isso eu avisei. Eu falei assim, tal personagem, não sei se o personagem. Faltando 40 páginas pra acabar, aconteceu um negócio aqui que eu não queria mais. Eu fiquei tão inconformada que eu não queria mais. Por mim, o livro acabava aqui. Depois que aconteceu, eu ia e sabe. Mas enfim... Ó, fala uma coisa. Merecia uma divulgação melhor, não merecia? Merecia, gente. Eu quase não vejo ninguém errando esse livro. Gente... E olha que eu comprei um monte de gente. Então, o livro é muito bom. Eu imagino ele adaptado. Ele é tão bem descrito, assim. Eu imagino ele adaptado. É de fantasia isso aqui? Sei lá que raio que é. A gente vai discutir sobre isso no bate-papo quando a gente for fazer. Isso, nós fomos gravar um bate-papo. Tem um monte de bate-papo antes de gravar a gente. Vai demorar pra isso aí, tá? Vai demorar, porque o Mikael tem um plano pra esse... Bate-papo? Na verdade, tem desde o ano passado um plano pra esse livro, né? Tá vendo ela e ela demorou pra ler? É, mas sem fazer outra coisa. Agora a gente vai gravar um bate-papo mesmo. E, gente, vale a pena. Eu sei que vocês, adoradores da Deathside, dá uma chance ter esse livro, tá? Eu sei que muita gente não fala dele. Ele é pouco divulgado, mas, gente, dá uma chance. Porque esse livro é uma surpresa. Ele é uma caixinha de surpresa. Ele vai ter uns momentos bem angustiantes. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo e falar. Esse livro deveria ser mais divulgado. Só digo isso. Eu li também esse mês com o pessoal aí. Eu não lembro todos os nomes, mas... Foi a pergunta. Foi a pergunta da Noelen. Noelen, acho que a Beatriz e eu acho que a Alba. Acho que teve mais gente, não sei. Mitologia Nórdica, Neil Gaiman. Bom, eu gostei desse livro. Quando eu peguei esse livro pra ler, na verdade, eu fui olhar aqui no sumário dele e eu vi que era contos, na verdade. Eu não sabia, né? Porque tem alguns livros que eu compro sem olhar nada. Eu só falo mitologia nórdica. Tá, vou comprar. Não quero nem saber como que é a história. Eu só quero comprar o livro e quero ler. Sim, pessoal, existem assuntos que te interessam mais do que outros, né? E... Tá se tratando de mitologia e eu sendo quem eu sou, né? E eu gostei bastante pela forma como... Ela vai segurar pra mim porque eu não tenho pacificação. Ele fica assim com o livro. Pronto, segura o livro aqui pra mim, por favor. Porque eu não quero. Eu gosto de movimentar minhas mãos. Então vai. Movimenta as mãos e eu seguro. Vai. Agora eu camo na mão parada. Eu dei muita risada com o desenvolvimento da personalidade do Thor, do Zohok, de Odin. E conhecer um pouco mais, profundamente, toda a mitologia ao redor desses deuses, né? Então, inclusive a origem de Odin e o final dos deuses também, né? O magnífico Ragnarok. E é aqui o personagem diferente do filme? Bom, pra você que curte os filmes da Marvel, principalmente, que trata bastante do tema da mitologia nórdica dos deuses, Thor, Odin, Loki. Bom, se você não conhece esse livro ainda, se você nunca leu algo sobre a mitologia nórdica, eu acho que vale a pena você conhecer tudo. Você conhecer de uma forma mais aprofundada. É interessante, é interessante. Você vê que ela não tem a ver com isso daqui, né? A não ser que o Thor diz o trovão, que Odin é o pai de todos, e... E por que que usa essa expressão de que Odin é o pai de todos? Então, leia esse livro, se você quiser saber. Flambou no mapa pior. Por quê? Você me lembrou. O que que lembrou você flambou no mapa pior? Sei lá. É cada coisa que acontece a sua gravação. Eu li no Maratona do Calhamaço, desse mês de julho, o Primeiro Guerreiro, ambos o Primeiro Guerreiro, ele é nacional do Orgão do Paz Filho. Eu nem vou falar do Clínica Maratona do Calhamaço, porque eu não terminei o livro, tá? Eu já falei bastante dele no vlog também, eu não fiz resenha, porque eu já despreinchei ele no vlog, dei bastante opinião. Vai sair essa semana, terça ou quinta-feira que vem. Ficou combinado com esse aqui, ó. Isso, é verdade. Pra quem não viu, então vai sair daqui uns dias. Vou falar bem por cima, que ele se passa 800 anos após Idade de Cristo. Eu acho que você não poderia falar desse livro, eu acho que você deveria deixar o pessoal assistindo no vlog. Eu vou passar a sua batida? Passa a batida. Tá, eu dei nota 4. Tirou a audiência para o outro vídeo. É verdade, né? É. Não sei se tem que acordar, daqui uns dias vai sair. Eu li também com a Dessa, com a Maria Alice e com a Rey da o... DLX. DLX, é, já. Ele ia falar da louca dos livros, eu ia falar. É, sabe quando você dá aquele trava-língua, então? É, o Woody Reed, DLX, né, a leitura contida com elas, que foi a leitura de Júlio, Deixada para a Casa, do Charlie Donnery. Bom, eu gostei do livro. Acho que foi o primeiro thriller que você já leu antes, thriller. Claro que já. Não, mas sim. Eu acho que eu li, inclusive, Os Oves Azuis da Serpente. É, mas você não pegava diferente. É. A maioria dos thrillers são. Você quer segurar, porque daqui a pouco você vai encher o saco entre o segundo. Claro, vai. Bom, depois que eu li, eu olho para trás, vejo de vezinha a da Glaucia e falo. Pô, eu estou entendendo perfeitamente o que eu estava falando, sobre o autor ter deixado vários pontos em aberto. Em relação àquele final também, né? Sim, sim. Principalmente em relação àquele final. Eu gosto disso. Eu gosto que o autor fala assim, ó, eu quero que você seja leitor, imagina o que aconteceu aqui. Fica a sua oportunidade. Era ou não era? Qual que é a possibilidade de não ser? E qual que é a possibilidade de ser? Vamos lá, considerar as suas possibilidades. Eu acho que era. Não sei. Se não era, abre. Então, eu achava que não era, mas depois de tanto falar com pessoas que leram esse livro, eu acabei me convencendo que era. E não deixou nenhuma pista se era ou não era. Então. Realmente. Então. Mas, é... Todo mundo acreditou que era. Se você ficar satisfeito em achar que não era e que pode ter... Um final alternativo. É, um final mais feliz, então pense que não era. Então, eu achava que... Mas eu acho que era. Porque a vida não é tão fácil assim. Tô tudo certinho. Realmente, você só se lasca. E é muito massa você pensar no quanto a Lívia demorou, sabe? Pra poder chegar à conclusão daquilo e talvez ela conseguisse outro resultado. Isso demora mesmo, né? Sim, sim. Mas eu falo que ela poderia ter chegado a outro resultado se ela estivesse um pouco mais rápida. Mais rápida, entre aspas. Porque você sabe que não tem como ela ter chegado a um resultado mais rápido. Então, essa é a questão. É complicado. E tem gente que nem consegue chegar a um resultado. Fica a vida inteira sem descobrir nada. Algumas coisas estavam tão óbvias que você falava assim, não, não pode ser isso. Mas no final você ainda se impressionou. Impressionei. Com a revelação. Impressionei. Embora na hora que eu vi o sujeito descendo a escada eu falei assim, é ele. E nem tinha revelado ainda, mas... Passou, como eu falei na revê, pra mim passou só um segundinho na minha cabeça, depois eu descartei. Eu acho que sei lá. É, na verdade, até um pouco antes eu desconfiei dele. Quando... Não vou falar. Vocês vão ter que assistir a revê-la igual, depois eu vejo. E depois eu vejo. Em relação aos personagens, você gostou tudo? Gostei, gostei sim. Da Nicole? Sim, sim, bem construída. Você gostou também da Nicole? Ela era chatinha. Não, ela foi bem construída, mas ela era chatinha. Sim. Mas ela tinha que ter o papel dela pra conhecer tudo o que aconteceu. É. Vamos lá. O penúltimo livro que eu li, esses dois, na verdade, eu terminei um, terminei ontem e eu terminei hoje, pra gravar a resenha. Acabado de preparar a resenha dele, eu vou gravar. Ele eu li com a Giovanna, a Sorita Brantos lá, que ela é uma seguidora também aqui do canal, do Insta. E eu li O Lado Feio do Amor, da Colin Hoover. Também não vou falar muito, porque eu vou fazer resenha. Eu gostei bastante também, só que por enquanto, Um Caso Perdido e Sem Esperança continuam sendo os meus preferidos. Porque conta a história aqui da Tate e do Miles. A Tate, ela vai morar junto com o irmão dela no apartamento e em frente ao apartamento dela mora o Miles. Eles acabam se conhecendo, só que eles entram num relacionamento bem superficial à base só de contatos físicos. Só de... Vocês sabem, né? E o livro, ele é muito nisso. Vocês sabem como que é a minha opinião em relação às Hot. Muito, muito, muito. Então, todo capítulo tinha aquilo, sabe? O Cavalho. Mais Sutchlander? É que depende. Acho que mais, acho que mais. Porque todo capítulo, ele falava, nossa, de novo, de novo, de novo. Mas não cansa, não. Só que, gente, o Miles, ele esconde um segredo. Por esse motivo que ele não quer um relacionamento sério com uma Tate. E só lendo pra descobrir. Mas é uma... Como tinha que ser típico da Colin Rourge, ser uma bomba de arrasar, gente. Eu só vou falar isso. Eu vou dar mais opiniões na resenha. Tá? Mas é um livro que vale a pena. Eu dei quatro. Vale super a pena. Não, não vou falar mais nada que vai ser... Mas depois vai ser resenha. Você vai ficar muito repetitivo na resenha. Por favor. Excalibur. Excalibur. Acabei. As Crônicas de Arthur. Gente, eu gostei desse livro. Eu li também, li toda conjunta com... Ah, tinha umas quatro, cinco pessoas lá no grupo lá. Nem lembro o que era também. Eu sei que era um monte de... Milara. Noelen. Noelen. Thalia. Thalia. E essa intermentida aqui que foi lá só pra pegar spoiler. É, é intermentida. Eu fiquei dentro do grupo. Já sei tudo o que aconteceu. Quando eu leio, eu já falei, ó. Segura. É, segura aqui. Bom, pra vocês lerem com a gente. Foi muito bom ler com vocês. Bom, é... O final desse livro foi... E foi surpreendente. Né? E eu esperava que fosse acontecer algumas coisas com alguns personagens. Fosse ter algum final trágico. Não. Alguns personagens que eu achei que ia se dar bem. Se deram mal. Tá? O Arthur continua sendo um bundão. Quando a gente acha que ele melhora do segundo pro terceiro livro. Ele volta. Gente. Uma vez bundão, sempre bundão. O apreditado. Pato nosso torto, morre torto. Nunca muda. Bom, a Gwyneth Véry... Ela... Teve uma mudança muito grande na personalidade dela. E, gente. Como que o Bernard Cornel... Ele é manipulador. Como? Como? Porque eu não gostava dela no primeiro livro. Gostava menos aí no segundo. E eu gostei dela no terceiro. Eu preciso ter pra dar minha opinião. Você não vai gostar. Você... Você tem goleza muito tudo. Pra você gostar dela. Mas eu acho que ela se redimiu. Eu acho que foi bem justificado. Não, os dados justificam o que ela fez. Ela justifica, mas ela se redimiu. Ela, de certa forma, alcançou o perdão dela. Ah, que lindo. Então, a pessoa aprontou. Porque ela aprontou uma coisa muito grave. Tá, fica em ciência. Aí depois, ah, me perdoa. Eu faço tudo que você quiser. Ah, tá bom. Não é meio assim, Glau. Não é esse o contexto. Não. Não é esse o contexto. Não. Acho que você sabe porque ela é bonitona. Por isso que eu não quero. Eu não vi, eu não vi, cara. Mas a descrição... E daí? Eu preciso ler pra dar a minha opinião, tá? Tinha que ser do contra. Tinha. Tinha. Não é que ser do contra. Eu nem li ali, gente. É. Você vai ler esse ano ainda. E por último, pra acabar, também teve Childe Don't Leia nesse canal. Esse mês. Que foi Não Confio em Ninguém. Vai sair um vídeo com Ezequiel domingo. Porque esse vídeo tá sendo narcista. Mas a gente tá tão pontual que os programas hoje já sabem até o dia. Só agora, pessoal. Porque tem vídeo gravado, tá? Depois eu já... Tem que gravar desde o começo do ano que ainda vai sair com o cenário. A mudança estragou toda a nossa programação de vídeo. Mas vai sair com o domingo. Então vai sair no meu canal de Ezequiel, tá? Vocês confiram nos dois. Então eu não vou falar muito. Aqui que eu tenho a história da Sidney, ela pega um caso da Grace, né? Que ela foi acusada de ter assassinado o namorado dela, há 10 anos atrás, de ter empurrado no penhasco. E ela tem que provar que a Grace é inocente. Aí fica aquela dúvida. Ela é ou não é inocente? Sempre que ela já tem outras coisas aí no passado. Então a gente fica bem em dúvida. Então esse título, Eu Não Confio em Ninguém, é bem justo. É história. Porque a gente não sabe quem acreditar. Só que esse livro não me surpreendeu tanto não em relação à revelação. Porque acho que como eu já tô lendo bastante trilha, eu já tô ficando bastante desconfiada. E eu já desconfiei aqui da dita pessoa que cometeu o ato, né? Durante a história. Só que às vezes eu descartava. Eu começava a duvidar de outro. É igual o como que ela já lê o livro do Charlie. Então ele já sabe. O Charlie, ele faz jogadas. Igual o que ela falou na vez. O Charlie tá jogando informações em cima daquela pessoa, mas eu não vejo motivo pra ser aquela pessoa. É, justamente. O Charlie faz isso. Então a gente fica assim, será? Mas será que é? Então a gente fica esperando respostas pra aquilo. E às vezes quando não vem, a gente acaba descartando. Só que no final, aí quando vê, eu falo, ah, tem sentido. E tem sentido que eu desconfiei dessa pessoa, porque eu assisti... Poxa, deve ser muito difícil escrever um livro assim, né? E eu desconfiei, porque eu assisti um filme. Eu não vou falar o filme, senão seria muito spoiler. Um filme que teve uma situação bem parecida, bem semelhante ao personagem aqui dessa história. E no final, ele também era o culpado, sabe? Então não sei porquê, mas me lembrou. Depois quem quiser saber, me chama no privado que eu converso um pouco melhor e eu conto mais em detalhes. Então me lembrou, falei, ah, pode ser ele, porque eu já vi um caso em outra história. Então às vezes a gente acha que não é, mas é. E era. Só que eu não gostei do final. Não é que eu não gostei, confira a minha resenha, tá? E vocês vão saber porquê. Frisco. Não é que eu não gostei, igual a Zéquiel falou, foi um final triste, não foi um final 100% satisfatório. Eu não lembro de conseguir alguma resenha desse vídeo, não. Eu vou gravar ainda, meu bem. Nossa. Hoje é quarta-feira, o vídeo vai sair no domingo, eu nem preparei a resenha, mas eu vou preparar e gravar ainda. Fala bem como que ele é? Agora vamos para o melhor momento, que é... Vai passar no chão. Mexe balaio primeiro. Aí jogou o seu pézinho, mexe bem, mexe bem. Bom, o último mês quem sorteou fui eu, não o livro ainda, mas já... Não, fui eu que sorteei o físico, lembra? Então é sua vez. Então tá me dando bastante sorte, vai, pega a outra. Ah, gente, só explicar. Algumas pessoas pediram para mim fazer sorteio, para mim começar a fazer. Eu só não vou fazer ainda, porque eu estou desempregada. Então para a gente comprar dois livros por mês vai pesar no nosso book. Vai precisar o livro de 100 reais só para mim? É, e como nós não temos parceria, nós não estamos patrocinados. E ainda... Por isso que a gente fala, compre o nosso livro para ajudar. Enfim, então quando eu estiver trabalhando, quando isso faz melhorar, isso eu faço e eu também. Tá? Aguente um pouquinho. Nossos livros que eu estou ganhando de vocês, às vezes algumas pessoas me dão, eu estou priorizando para ler, não sei se vocês já perceberam, tá? Eu estou lendo. Não estou enrolando, não. Esse mês, inclusive, eu dou mais um foguete de presentes. Aguarde minha maratona. Perfeito? Depende. Sorteio foi ruim, eu coloco de volta. Mentira, eu não faço. Devolve! Por que você devolve? Eu espiou a sua cara. É uma coisa que você falou assim. Tomara que eu não quis comprar o livro. Qual que é o livro? Você quer ver o livro? A Michele Gomes que indicou. Eu lembro que ela indicou algum livro. Eu até escrevi, acho que foi o mês passado. Só vou dar uma dica para você. Ainda bem que eu comprei esse livro para você. Que? Não, você comprou para mim ou eu comprei para você? Para você. Ah, então beleza, maravilha. Luta da luta. Pessoal, amor, eu te amo tanto, sabia? Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Para quem não viu o boss, vamos lá ver o vídeo. Porque ele falou assim, eu falei para ela que ele precisava comprar. Eu ia comprar futuramente. Eu te amo tanto, querido. Gente, eu acho que... Você é uma pessoa visionária. Você tem discernimento, mas consegue o futuro. Parece que eu adivinhei que ele sorteia esse mês, gente. Você é um amor, sabia? Eu gosto tanto. Ainda se eu não tivesse comprado, ele ia comprar pelo site para pagar cabo. Você me perdoa por todas as calunas que eu te falei no vídeo e falei depois aqui em casa. Quando está acabando o vídeo. Então, vocês vão lá ver o vídeo para vocês dele falando. E eu falo assim, eu quero comprar. Eu quero comprar depois. Quando eu sorteiasse. Vocês estão vendo? Então, Michele, isso ali foi sorteado. Ele é pequenininho, ele vale rápido, né? Eu acho que sim. É bom que eu sorteia um pequenininho, porque o da Beatriz ainda está lá. Ela deve estar se revirando ali, assistindo esse vídeo. E ela estava ansiosa para me ler esse livro. Então, ela deve estar falando, ele não viu meu vídeo ainda. Esse é ele. É. Não indica mais nada. Mentira, indica assim mesmo. Vamos ver só. Agora eu quero saber o que vocês leram nesse mês. Hoje mesmo eu fiz uma enquete lá no Inst querendo saber o que vocês leram. Mas eu acho que nem todo mundo me segue no Inst. Eu quero que vocês contem para mim quantos livros vocês leram. Quais vocês leram. Porque eu quero trocar a experiência de leitura. Eu quero saber se vocês gostaram ou não. Porque, gente, eu gosto de saber se as pessoas gostaram ou não. Para me animar a ler ou comprar. Tá? Vamos deixar o nosso link de compras aqui. Se vocês gostaram de qualquer um desses livros. Pode comprar esse ou qualquer outro livro. Beleza? Então, nos sigam nas redes sociais. A gente interessa. E me mata leituras. Eu estou mais ativo nesse. É, o outro dele já desativou. Ele bota até coisa pessoal nesse meme. Me mata leituras. É. Tá? E nos vemos no próximo vídeo.